E quando a minha banda toca, ninguém fica parado A pega é de segurar, a minha ação é engarrar A galera agita, eu boto a pressão Pra tocar se você forró, a dor eles parem não A banda toca e ninguém fica parado A pega é de segurar, a minha ação é engarrar A galera agita, eu boto a pressão Só toca se você forró É palaço da soporã que você vai dançar Cadê bebê sem família? Se liga aí nesse swing, mexe na braga É palaço da soporã que você vai dançar Se liga aí nesse swing, mexe na braga Puxa, fome do que de limboê Opa! Ardão do Cedês Juninho de gravações, Thiago Cedês E quando a minha banda toca, ninguém fica parado A pega é de segurar, a minha ação é engarrar A galera agita, eu boto a pressão Só toca se você forró, a dor eles parem não A pega é de segurar, a minha ação é engarrar A pega é de segurar, a minha ação é engarrar A galera agita, eu boto a pressão Só toca se você forró, a dor eles parem não É palaço da soporã que você vai dançar Me liga aí nesse swing, juninho mais gravar Puxa, fome do que de limboê Em nome de A2, promoções e amêndoos O nome dele é André Tomazone E Caísia 2015 Onde é que tá? Paredão, gaspazinho Celta, safadão, paredão, pivete, malandro Ótica central, Daniel Lima Black CDs Black CDs Bora meu padrão, só bandido Tô lendo a pouco 3 FM E meu padrão já é só uma empresa do forte Eu vou fazer você dançar Vou fazer você mexer Vou te hipnotizar Você vai obedecer Pobassosa, pô bonita Entrada gratuída Ainda mais se bobeia Pode vir que a gente pega Comelho na cartola É coisa A nova moda é Fagigado, rebolado Atenção, mulherada O show vai começar Vamos alançar, varinha Você faz o quê? Piripiri, pipi Você rebola pra mim Alacazanha, alacazambor Você é sua irmã Abra, cadabra, abracadabra Dá uma rebolada Piripiri, pipi Você rebola pra mim Casinha, alacazambor Você é sua irmã Abra, cadabra, abracadabra Dá uma rebolada Deporto e bebida Esquina Esparou Papoca Papoca 2 Eu vou fazer você lançar Vou fazer você Vou te hipnotizar Você vai me obedecer Pobassosa, pô bonita Entrada gratuída Ainda mais se bobeia Pode vir que o Johnny pega Comelho na cartola É coisa A nova moda é Fagigado, rebolado Atenção, mulherada O show vai começar Eu vou lançar varinha Você vai Pipiri, pipiri Você rebola pra mim Alacazanha, alacazambor Você é sua irmã Abra, cadabra, abracadabra Dá uma rebolada Boa, meu padrão, Adriano Vão, companhia do gelo Esse avião não é imoral Vem do soldão Carajás Moda A loja que me veste Ah, música do meu parceiro Renan Ramirez Se estoure Dá saudade de mim Voltará pro passado Foi aqui eu fiquei com você Dá saudade Voltará pro passado Ficar esperando até morrer Aqui também tem sentimento Fica aqui pra coração Pra fingar com você De graça eu me entreguei Sem me dar prazer Eu dei a cara da Coração preferiu apanhar do que bater E sem mais nem medo Você saiu da minha vida Eu sofri, mas aprendi agora Tô nem vendo Ironia do destino Você tá me ligando Dizendo que tá com saudade Quer me ter Na cama Na cama A saudade de mim Voltará pro passado Foi lá que eu fiquei com você Voltará pro passado Ficar esperando até morrer A saudade de mim Voltará pro passado Olha que eu fiquei com você Voltará pro passado Voltará pro passado Amapanhar do que bater E sem mais nem medo Você saiu da minha vida Eu sofri, mas aprendi agora Tô nem vendo Tô nem vendo Tô nem vendo Tô nem vendo Ironia do destino Você tá me ligando Dizendo que tá com saudade Quer me ter Na cama A saudade de mim Foi lá que eu fiquei com você Voltará pro passado Ficar esperando até morrer Aqui também tem sentimentos E não tem a dois Pra maçulha mesmo Forró a dois É diferente A dama Alessandra cabeleireira Pode caçando, luzinho Chega a hora Alessandra cabeleireira Põe o vestido do lado Os homens mais chupem na pista Vai dar o troco Ela não bebia toda assim Eu não estava na medida Eu estava rebomando Agora tá decidida Ela foi ferida Ela foi ferida Mulher não vai Mulher não vai Mulher se viga Mulher não vai Mulher não vai Que ela se viga Mulher não vai Mulher não vai Mulher não vai Que o quê? Mulher não vai Mulher não vai Mulher se viga Mulher não vai Mulher não vai Que ela se viga Mulher não vai Mulher não vai Que ela se viga O homem é bom O homem é espetacular O homem é bom Alô meu barco Que sou baia Estoura por favor É o meu empresário forte, fora o sombra de 90.3 Ela foi formar sozinha, ela tá malucoada, ela tá E chamou as amigas, tem negócio como ela tá quebrou Ela põe o vestido do lado, com os maneiros machucos bem na pista Vai dar um troco, ela não bebia tanto assim Não passava na medida, eu tava revolando Agora tá decidida Ela foi ferida, ela tá Mulher não vai, mulher não vai Mulher não vai, mulher não vai, ela se viga Mulher não vai, mulher não vai, ela se viga É verdade, não é ciência? Eu tô vendo, não é ciência? Eu sei dessa O homem é bom, o homem é bom, o homem é terrível, o homem é espetacular, é espetacular, tá show Música nova, repertório novo aí no pompão, isso é fofó dois ao vivo Black CBS, Black CBS E quando tá bebendo ela fica muito louca, fica beba puta querendo tirar a roupa Tá provocando, tá dando de tensão, ela é mais querida, ai a nossa educação Mas ela tem um problema, é pouquinho demais, fica com ela e não sabe o que faz Eu sou louco por ela, que ela só quer beber, mas vai atrapalhar e eu não sei o que fazer E liga pro Samu, e chama o Samu Ela bebeu demais, toma glicose no pompom, já fica, aplica no pompom Já fica no pompom, já fica, aplica no pompom Ela bebeu demais, toma glicose no pompom Já fica no pompom, de o que? Aplica no pompom, diz Já fica no pompom, ela bebeu demais, toma glicose no pompom E quem tá gravando, daí é meu papão, Jum E o brava sós, estourou a ladrão E quando tá bebendo ela fica muito louca, fica beba puta querendo tirar a roupa Tá provocando, tá dando de tensão, ela é mais querida, ai a nossa educação Mas ela tem um problema, é pouquinho demais, fica com ela e não sabe o que faz Eu sou louco por ela, que ela só quer beber Mas vai ela na festa e eu não sei o que fazer E liga pro Samu, e chama o Samu Ela bebeu demais, toma glicose no pompom Já fica, já fica, aplica no pompom Aplica no pompom Aplica no pompom Ela bebeu demais, toma glicose no pompom Já fica, já fica no pompom Aplica no pompom Ela bebeu demais, toma glicose no pompom Bora meu patrão, Jum Estourou Eita, leva a tocar o meu patrão, piu piu Para a força, sei lá E meu patrão, Jum Serim, a ladrão Deposto de bebidas que não estourou Eu te recomendo, Timo Moda Música nova Repertório nova E pro vovão Isso é vovão, dois ao vivo Leque Cidês Leque Cidês E já pediram cortesia, pediram abadá Já tem no mina lixa, mandaram copiar Fazer que ninguém sabe, que a moda se falhou E a nova moda é, ser o babão do cantor Até no mina lixa, já mandaram copiar Fazer que ninguém sabe, que a moda se salhou E a nova moda é, ser o babão do cantor O babão do cantor A nova moda é, ser o babão do cantor A nova moda é, ser o babão do cantor A nova moda é, ser o babão do cantor A nova moda é, ser o babão do cantor E a nova moda é, ser o babão do cantor Agora meu padrão já é, ser o babão do cantor Impressário forte do papão do cantor E aí Vô, alô, pipoquei Vô, alô, pipoquei Vô, alô, pipoquei Manda pra dinheiro que a pena eu já gastei Olha meu vô, deposito Uma grana na minha conta Eu gastei com a farra Não durou uma semana Tá maior, fá, fá, fá Todo mundo comentando Quem é aquele cara Qual que é o preto tá rasgando Vô, alô, pipoquei Daniel Lima Vô, alô, pipoquei Vô, pipoquei Manda pra dinheiro que a pena eu já gastei Eu te sigo Alô, pipoquei Alô, fora Daniel Lima, meu parceiro Horizonte Vô, alô Pipoquei Manda pra dinheiro que a pena eu já gastei Alô, horizonte Aredão, gaspazinho Céu tá safadão E o paredão, pivete, marado Dope aí, menino Olha meu vô, deposito Uma grana na minha conta Eu gastei com a farra Não durou uma semana Tá maior, fá, 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 fá Todo mundo comentando Quem é aquele cara Qual que é o preto tá só rasgando Eu te sigo Alô, pipoquei Vô, alô Eu pipoquei de novo Vô, alô Pipoquei Manda mais dinheiro que a pena eu já gastei Eu te sigo Alô, juninho Lavação Queiro Alô, pipoquei Vô, alô Pipoquei Vem da margeira e André Tomazone 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 Me ama, me leva pro céu sem me tirar da cama Me faz sonhar, me faz querer Passear na rua de morada com você Olha que dá Tá diferente Eu amei ninguém como eu amo você Você nunca gostou de ninguém como eu Então o que é que a gente tá fazendo aqui Parados esperando o amor agir Amo você Você nunca gostou de ninguém como eu Então o que é que a gente tá fazendo aqui Parados esperando o amor agir Ao seu lado eu me sinto rei Governarei o seu mundo Quando a gente ama é mesmo assim Sempre esquece de tudo Ao seu lado eu Governarei o seu mundo Quando a gente ama é mesmo assim Sempre esquece de tudo Me faz sorrir Diz que me ama Me leva pro céu sem me tirar da cama Me faz querer Passear na rua de morada com você Me faz sorrir Diz que me ama Me leva pro céu sem me tirar da cama Me faz sonhar Me faz sonhar Passear na rua de morada com você Você nunca gostou de ninguém como eu Então o que é que a gente tá fazendo aqui Parados esperando o amor agir Meu amor bolso de novo Me nego é como eu Então o que é que a gente tá fazendo aqui Parados esperando o amor agir Ao seu lado eu me sinto rei Governarei o seu mundo Quando a gente ama é mesmo assim Sempre esquece de tudo Governarei o seu mundo Governarei o seu mundo Quando a gente ama é mesmo assim Sempre esquece de tudo Me faz sorrir Diz que me ama Me leva pro céu sem me tirar da cama Me faz sonhar E me faz querer Passear na rua de morada com você Me leva pro céu sem me tirar da cama Me faz sonhar Passear na rua de morada com você Passear na rua de morada com você Passear na rua de morada com você